Pessoal, dá uma olhada nessa área aqui ó, uma área que estava abandonada, foi arrendada, não tem nada para fazer planta e aplique né, porque fluroxipir, atrazina, tudo precisa esperar 45 dias, aqui foi feito 2 litros por hectare de dicamba, tá, e foi plantado material X-Extend, vamos dar uma caminhada na área para vocês verem ó, então olha só, a gente percebe, efeito da oxina né ó, tá vendo, buva de 2 metros aqui né, mas a gente vê um efeitozinho da oxina na ponta e o que acontece, vamos esperar mais uns 7, 10 dias, aqui tem 3 dias de aplicação, vamos esperar mais 10 dias, vamos fazer mais 2 litros e vamos ver o que acontece, tá, como eu falei para vocês, vantagem é que o material X-Extend permite esse tipo de manejo né, 4 coisas que não são tão comuns né, quando a gente fala em X-Extend, primeira, tem que usar gota grossa, nem sempre gota grossa é eficiente para manejar a buva, planta daninha, então você resolve o problema de volatilização, você não resolve o problema do manejo de planta daninha, então a gente quer usar orbicida para manejar a planta daninha né, então esse é o primeiro problema, segundo problema, volume de cauda, muitas vezes é incompatível né, condição de ambiente, condição de temperatura, condição de velocidade do vento, capacidade operacional que você tem, então às vezes você perde um pouco no operacional, mas ganha no manejo em função de usar o X-Extend, terceiro, adjuvante né, a gente tem adjuvante específico para reduzir problema de volatilização, aqui na verdade a gente só tem aquele vizinho do fundo ó, que vocês podem ver, lá é o problema que a gente teria de volatilização por dicamba, tem que cuidar, tem que às vezes deixar 30 metros de bordadura, não aplicar né, mas enfim, outro problema que eu chamo atenção aqui ó, vem ao caso né, ninguém fala de KIT né, olha a quantidade de KIT que a gente tem nessa área aqui ó, tá, podem reparar né, perfeito? Vamos voltar daqui uns 10 dias aqui fazer outro vídeo vídeo para mostrar como que tá o controle de cama, vamos fazer mais um litro e meio por hectare tá, e ver se a gente vai dar conta de manejar isso aqui, essa saça que tá aqui né, tá, uma área arrendada foi, tava abandonada aqui, resolvemos arrendar e plantar, então daqui uns 10 dias a gente volta aí fazer um vídeo para mostrar para vocês, beleza galera? Perfeito, abraço a todos, valeu!